Eu queria saber qual era a posição da GM quando teve redução de imposto para os automóveis. Eles embolsaram o lucro do imposto que não pagou. E na primeira hora que chega a crise, ele quer passar conta, a GM quer passar conta para os trabalhadores. Por isso que os trabalhadores que estão aqui nesse momento, nessa manifestação, com seus familiares. Lutam não só pela manutenção dos seus próprios empregos, luta em defesa do trabalho. Porque hoje a GM quer demitir esses trabalhadores. Amanhã vai querer demitir muito mais trabalhadores. Vai querer parar a fábrica de São José, como parou colocando para um lay-off. E se os trabalhadores não se unirem, aqueles que foram atacados agora, e aqueles que estão dentro da fábrica, todos nós vamos perder. Por isso que essa manifestação aqui é um grito de alerta em defesa dos trabalhadores da GM e dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Aliás, a GM esperou a hora que foi publicada uma medida provisória que fazia com que o governo pudesse partilhar o salário dos trabalhadores, que ao invés de ser demitido, teria a redução da jornada de trabalho, do programa de proteção e emprego. A GM correu quando viu essa medida para demitir os trabalhadores, para não permitir que eles fossem beneficiados com essa política. Por isso que eu vim aqui hoje, Marcelo, Magrão, companheiros e companheiros que estão nesse momento aqui, para dizer o seguinte, Magrão, vamos batalhar desde agora, vou sair daqui e já começar a batalhar, para que em Brasília, ou o ministro do Trabalho, ou alguém no Palácio do Planalto, possa receber uma comissão dos trabalhadores demitidos. Para quê? Para que nós possamos denunciar essa irresponsável atitude da GM. Eu insisto, na hora de baixar o imposto, a GM sobe em baixar os lucros. E agora que a crise chegou, quer jogar nas costas dos trabalhadores. Por isso, companheiros, essa é uma manifestação. Eu sei que é duro, é mal apesar da como o camarada está sofrendo na pele, a dor do desemprego, ele tem família para sustentar, ele tem sua casa, sua responsabilidade. Mas nós vamos ter que estar junto, coeso, agora, para enfrentar essa barra. E vamos ter que mobilizar os trabalhadores lá dentro, porque eles têm que saber. Hoje são os que estão aqui, amanhã pode ser qualquer outro. Por isso, tem que estar todo mundo junto, para defender os postos de trabalho, para defender os nossos direitos, para defender as nossas famílias. Até a vitória, força aos trabalhadores da GM.